Foi sem dobro tá galera Tome meu amigo, é desafiante 2 rapaz Desafiante foi pego com sucesso E agora eu vou mostrar atualmente Salve salve, nesse vídeo eu vou te mostrar Como pegar elite fácil e jogando Com aleatórios na nova temporada 26 do CS ranqueado Aqui no Free Fire Que quem tá falando com alguém, seja muito bem-vindo ou bem-vindo A mais um vídeo aqui do canal Isso é porque é o Inzion App Mobile Onde você joga com jogadores reais E pode ganhar dinheiro de verdade E não precisa se arriscar cidadão Você pode começar a ganhar sem depositar nada E tirar via Pix Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura E certificado globalmente E tá pensando que é só jogando que você ganha Não rapaz, tem um programa de afiliado Onde quanto mais amigos você chamar pro app Mais você vai ganhar, hein E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz Olha aí rapaz E o diamante tá caro, né Mas a Inzio tem os diamantes mais baratos do Free Fire Então corra antes que acabe porque é limitado Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar Esse é um app líder Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado Vou tá adicionando no Free Fire Vem jogar comigo, não perca essa Primeiro, começa pegando a arma mais barata Beleza E se essa arma for de perto Claro que você não vai poder ficar no aberto Você vai ter que esperar a galera chegar de perto Como é aqui, ó Com a 12zinha, né Claro Então beleza Tem a galera chegando ali O que que eu vou fazer? Eu não posso ficar aqui, cara Mas tem galera chegando por todo lado, ó Aqui a gente já se complicou O mané tá perto ali Então eu vou chegar perto dele Segura A primeira partida É aquilo que eu sempre falo É a mais aleatória que tem, cara Você não pode controlar o que acontece Você começou perdendo É muito difícil recuperar Aqui na primeira, beleza? Se alguém Eles começaram levando um dos seus amigos Mas por isso que você economizou aí Eu espero que você tenha economizado, beleza? Pra agora você ter alguma moeda extra Pra poder pelo menos comprar uma arma Porque aqui Se você perde a situação fica complicado Beleza, ó Economizei ali no começo Beleza Cara, aqui essa estratégia Ela pode ser assim Ela é parecida com a de mestre Mas ela não é igual Por quê? Porque pra você pegar elite Já é um tanto quanto mais difícil, rapaz Então você vai ter que usar uma estratégia Mais sana Vê o que que eu vou fazer agora Olha O personagem é muito importante E eu tô aqui com a Olivia A Olivia, ela foi melhorada Então ela tá pegando muito de longe Chegou aqui no meio do mapa Já pegou a posição de todo mundo, rapaz De todo mundo Agora aqui é só fazer dano Pô, cara Que... Derruba a minha Tá com... É, rapaz Vixe Cadê a galera do time E aqui eu tô jogando com aleatório, viu Aqui eu tô jogando com aleatório Aleatório na raça Ao vivo Eu não sei se eu vou ganhar Se eu vou perder Aqui eu tô gravando É na hora Beleza? Mas eu confio na estratégia E eu confio E a gente vai ganhar Presta atenção Presta atenção, cara Começamos perdendo Você não pode se animar também não, viu Se você desanimar Você vai perder de todo jeito Você não vai jogar bem Aqui, ó Eu vou perder de... Eu tô perdendo A gente vai ficar perdendo agora de 2 a 0 Mas eu sei que a gente vai ganhar isso aqui O que que eu sei? Presta atenção na estratégia Beleza? Presta atenção Quando você tá perdendo É muito melhor você tentar ficar de longe É aqui que tá pro lugar Você vai pegar uma arminha de longe Beleza? Uma arma não tão cara Uma arma barata Compre ali um coletinho Beleza se der Um coletinho em capacete Que é importante E o gelo? Você só precisa de um gelo, cara Porque você não vai ficar no aberto Também no meio do aberto Pra ficar gastando gelo à toa, não Você vai ficar em cover Tranquilo? Ó, eu nem vou sair daqui É, é, desse cover Eu vou ficar bem aqui mesmo Tentando fazer um tanto na galera Mas se a galera tá, é... Avançando É bom avançar um pouquinho também, né? Ó, beleza Aqui tá bom Tá vendo aí, ó Eu tô de longe Eu vou fazer dano em geral, cara Você tem que saber sua função Caramba, de longe É a melhor cor que você faz Pra ajudar a galera A recuperar Pra ajudar seu time A recuperar Aí, né? As partilhas que você perdeu Já se inscreva no canal E ativa o sino Pra você evoluir Ainda mais Na ranqueada Beleza? Olha Tem galera rushando aqui, ó E agora se distanciando Eu tô ficando muito perto Você tá vendo que a gente já... Ó, já tá super errada Tome Já era Consegui finalizar E eu já consigo upar Essa alga é muito boa Que quanto mais dano você dá Mais você consegue upar Ela, a bicha fica pegando foda Tome É isso que eu tô falando É isso que eu tô... Cadê a P9? Meu Deus de pegar Cadê isso que eu tô falando Pega a estratégia Segunda partida Ainda tá perdendo Você vai continuar de longe Mas agora você vai melhorar Um pouco em seus itens Beleza? Quanto mais você vai ganhando Você vai melhorar Mas sempre economizando Você tá vendo ali Que, ó Acabou Acabou, meu Não tem essa friscuragem, não Você provavelmente vai querer pegar Kit de reparo Granada E tudo que vier Tudo que você puder E zerar Sua conta Não vai ficar liso Tá ligado? Você provavelmente vai querer Ficar liso Mas não Não faça isso Não faça isso Porque você vai precisar Desse dia e depois Se você perder Ou se você acabar Sendo eliminado Põe lá Cara, eu sou muito importante Pro time Porque eu derrubo A galera Eu dou suporte Bem, se você vai ser um suporte Mesmo Quando seu time tá perdendo Você vai ser suporte Beleza? Já bora Localizar mais aqui E acabou, meu irmão Acabou Usa aleatório Faz o resto Basta uma forcinha Que os caras Acordam Puxa Quando você pegar elite São 50 estrelas Que você tem que conseguir Depois do mestre Então, ó São 50 partidas boas Que você vai precisar E no meio das partidas Vai ter muita derrota Que você também Não pode se animar Com a derrota Aqui que entra O pulo do gato Você vai pegar O mapa do tesouro E vai comprar Isso aqui, ó Esse e esse Acabou Não compra os outros Que é perda de dinheiro Você vai pegar Esses dois Tranquilo Aqui já dá Deu pegar mais coisa, né? Porque eu já tô Rico Sou rica É, meu irmão Olha Beleza, então eu peguei ali, né? A galera tá subindo O que é aquilo ali, Kawan? O que é aquilo ali Que você pegou? Aquilo ali é quando você Equipa o mapa do tesouro E entra no contra squad Com o mapa do tesouro equipado Sabe o que que acontece? Você vai liberar Um barato secreto Que tem aqueles itens E comprando exatamente Aqueles dois Que eu te falei Pra você comprar Você vai ativar Uma habilidade De caminho Pra todo mundo Do seu time Inclusive você Já finaliza Beleza É, meu irmão Aqui eu tô brabo Pô, tia cara Já era Poxa Deitei e foi outro Que viagem é essa? O cara tá sendo salvo Deitei de novo É, rapaz Eu deixei só o ar Não, não, menino Já era Acabou pra ele ali E acabou Acabou pra eles Porque agora Que a gente vai ruxar Você tá vendo Ó, essa personagem Ela ajuda demais Ó, já localizei Que tem um aqui Tem outro lá Na baixa da régua Beleza Então desse daqui Eu vou cuidar Ele tá em cima Ele tá em cima Onde é que tá você Meu amigo Onde é que tá você Oxe 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 Não, não Eu não vou se eliminar Pra você não Pode se sair, rapaz Ah, não quero dar nem brecha Pra você ganhar E você acabar me eliminando aqui Eu não vou dar nem brecha Vá Se embora Que aqui é Tudo Do nosso Rapaz Olha isso Fica de olho também Nas armas dos inimigos Cara Depois que você ganhou O round Não para não Vai Vai pro loot Vai pro loot Rapaz Você tem que correr Quem vai ver Eles tem uma Uma arma Uma MP5 nível 3 Cara De graça Isso aqui dá muito dinheiro Pra você conseguir uma dessa Se não for aí Por loot De galera Beleza Então o cara Gastou dinheiro Pra mim Valeu Meu parceiro Compra de novo Compra de novo Beleza Compra de novo Eu comprei o bagulho E pior que tem Pra você comprar Que é o da velocidade Mas tá tranquilo A gente vai ganhar Mesmo Não vai Não vai ser muito dinheiro Perdido não Olha Agora Quando vocês estão ganhando Não importa muito Quando vocês estão ganhando Vocês podem ruxar Rapaz Vocês podem ruxar Agora aí Você tem que ficar de olho Não ruxa sozinho também não Se o aleator tá ruxando Você vai ter seu escudo Beleza Pelo menos o escudo Eles podem não estar ajudando muito Mas vai ser pelo menos escudo Pra você Levar geral Ei rapaz Ei rapaz Que agressividade Essa menina Bora pra guerra Bora pra guerra Bora pra guerra Bora pra guerra Sai daí rapaz Olha o outro Putasse até Parando no lugar Tô Seja quieto Tô Seja quieto Rapaz Fica nesse vídeo Tá na sua tela Lá eu te mostro também Como você pega mestre Se você ainda não pegou Elidio Você tem que saber Como pegar mestre Então é nesse vídeo Que tá na sua Tela Aí Beleza Tô esperando lá Fui Tô esperando lá